Aos seguidores, eita Yuri Meirelles ganhou na loteria, porque se ele não tivesse ganhado quem estaria saindo agora nos resultados parciais de enquete seria o Yuri Meirelles galera, sim Yuri Meirelles ganhou a prova em a fazenda 15 e é fazendeiro pela segunda vez, ok galera? Bom, os peões acordaram rojecido nesta quinta-feira dia 12, que é dia de iluminação para receber as novas funções, já que André ficaram com os cuidados da vaca e touro Alice com cavalo, WL com mini cabras, Lili com as ovelhas, Simeone com os porcos, Lucas com as hortas e plantas, Raquel com lixo, César Black com as aves e Cheyenne, a câmera trato Yuri tinha colocado a Raquel Shirazade para cuidar das hortas e plantas, mas a jornalista pediu para trocar e o fazendeiro recatou galera, o pedido aí, será que isso vai gerar digamos que uma confusão? porque assim gente, a Shirazade, veja bem, o Yuri colocou a Shirazade para cuidar dos lixos né, bom, sabemos que eles dois tem uma certa rivalidade dentro do confinamento, né, e a Raquel não quis, ela disse que não queria ficar no lixo não galera, Yuri colocou ela nas plantas, né, e ela disse que não queria cuidar das plantinhas, das hortas, né galera, então, ela pediu para Yuri colocar ela no lixo, porque segundo ela, essa tarefa que o Yuri havia dado para ela, seria um pouco pesada, né, foi aí então que o Yuri pegou e disse, não, as tarefas da horta, das plantações, não são pesadas, são leves, aí ela disse que não queria acordar e ficar caminhando tanto assim, para estar molhando plantas, não sei que, não sei que, e vice-versa, né, então, houve ali um, digamos que um embate, houve ali uma, digamos que, tretinhas pequenas, minúsculas, e acabou meio que a Shirazade convencendo o Yuri de trocar ela, né, então, trocou ela ali e colocou ela no lixo de fato, né, agora o que vem aí, galera, né, causando, é, digamos que, especulações, né, causando rumores na web, é de que o Yuri Meirelles, ele ficou com medo da Shirazade, porque, né, ele deveria manter o pulso forte dele de colocar, já que ela quer ficar no lixo porque é mais leve, deixa achando pesado e acabou, né galera, então, mas, cada um sabe do seu jeito de jogar aí no confinamento, não é mesmo, galera, então, comenta aqui o que você achou dessa vitória do Yuri Meirelles aí, galera, quero ver o seu comentário e tchau!